Música Bora se preparar pro GTA 6? Seja comprando um console ou turbinando seu PC, a Amazon te ajuda nisso Compre na Amazon pelo link na descrição e ajude o canal sem nenhum custo adicional Olá pessoal, eu sou a Priscina no vídeo de hoje, estamos aqui de volta GTA 5, ali já com Hobbes e Passatempos, uma das coisas que a gente vai precisar fazer E... mas a gente vai fazer agora não Então agora a gente tem uma missão pra fazer com o Franklin e também com o Michael Que a gente pode fazer aqui com o Franklin direto ou com o Michael mesmo Então a gente vai adiantar aqui, bora fazer isso com o Franklin E tem uns estranhos e doidos pra fazer com o Michael Então... vamos fazendo... alternando né? Como eu falei pra vocês Enfim, não esquece de deixar tua avaliação no vídeo, achei que é chato ficar pedindo isso, mas... É necessário? Tô gravando esse vídeo em sequência do anterior, então não li os comentários de vocês Eu não tenho ideia de como você combina Claro que eu combina, eu sou uma mulher E isso é verdade Mas menina, eu tenho feito tudo que eu posso fazer Mas você sabe como meninos são... Espere um minuto... Oh menina... Oh menina... Oh, como mais mais? Nós ainda não estamos indo até 5 metros ainda Ok, eu sei, eu estou apenas perguntando Isso é espirito, exercício, corpo e alma Isso é tudo a minuto Nós somos mulheres e nós somos fria E nós somos independentes E nós somos mulheres... 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 Caramba! Essa é tua avaliação? Sim, obrigado a Deus, eu perdi a sua malha Ela está jogando essa coisa agora, mano. É apenas sua tentativa... Ei, ei, não se fala sobre você, Ainti, mano. Ela tem isso. Eu quero dizer que ela é legal como um mútero, mano. Vamos lá. Vamos lá. Nós temos que pegar alguma coisa de lá em cima, mano. Nós podemos ir e falar ao mesmo tempo, mano. Por que a gente não pode ir? Por que o bloco, com o chão? Você precisa ir com o seu mútero. Você está bem, você lindicado, filho de jovem. Vamos, homens. Nós não temos todos os dias. Com certeza, mas... o que você tem? Ajuda-se, cara. Aquele chão D. Aquele chão D. Aquele chão D. Pai, eu te disse. Não tem mais de retros de vingos. Eu estou tentando fazer um pouco de papel. Você vai fazer um pouco de papel, mano? E não tem ninguém aqui que se torne. Você tem que saber a diferença, mano. F***, mano, ótimo. Minha mãe vai ser muito feliz, homens. Ela quer me morta de qualquer forma, para que ela possa sair da casa. Você tem o caminho, homens. Você tem o caminho, homens. Beleza. Vocês provavelmente vão ver um cortezinho aí na cutscene, porque... Eu apertei o botão para gravar, acredita? Mas eu logo botei de novo. Só avisando. Não é erro do vídeo, não. Opa, 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 opa. Sem musica. Obrigado. Vai em Wood. Vamos lá. Vamos lá. Opa, cara. Eu conheço essas ruas. Você conhece essas ruas? Man, tudo que você conhece é dinheiro de casa, caras de crédito, caras de combustível. Coelho de combustível, homens? Vamos lá, mano. Você está tentando ser um f*** de commodities ou algo? F***, essa f*** chegou, mano. Olha, homens. Eu não me importo morrer, você sabe? Mas eu só quero morrer com algo que importa, homens. Isso é o que os gangstas realmente devem ser. E eu sei tanto, mas os f*** de OGs nem mesmo não dá um f*** de nós. Man, f*** de OGs. Você sabe o que eu digo? Isso não é uma f*** de Pyramid Scheme. Espera. Listen para o seu garoto uma vez. Listen para o seu garoto. Você quer algum papel, meu garoto? Isso é o que é sobre. Veja. Eu estou falando de 40,000. Sem problema. Comprado. 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 Emenda. Amazon. Emenda. Enenda. Não importa. Comprado. o franklin aqui já vê que com o lamar vai ser só né lamar que é trouxa que não vai junto então o que? que o que o que? tem um milho de anos de anos? como se você coloca um dos pequenos X de pôr da sua ass e a próxima você vai pedir para isso e isso é desgustado o que aconteceu agora D? não tem nada fun se os gangsters não tem nada não fã você Mark, eu não compartilhar no ass em CGS não ninguém compartilhar nada não fã você, fã você fã vocês não há uma lei contra você, Mark, gayscia, insignia, mads-wearing, fãs então o que agora? você está no ar? Oh, porra! F*** você, f***! Vamos, vamos! Chopee! Você vê o que ele está conduzindo? Mano, nós estamos em uma van, f***! Oh, gangster, nós temos isso! Espere aí, Chop! Você viu aquela f*** lá? Ela é uma dama! Chop! Você fez aquela f***, homie? Isso é o Larry! Vem para a chave! Mano, olha essa f***, p***! Estamos pegando outra f*** no motocicleta! Se estamos pegando esse cara, estamos pegando sua f***! Lembram os homens ao redor do bloco? Mano, os homens são lãs! Sim, então não! Os copos estão no seu telefone, assim que eles fizeram o telefone, eles iriam triangularem a signais, o Ghetto Verde... É errado o botão! Só a telha para trás! Nossa! Caralho! Ele ficou f***! Mano! Ei, Chop! Vem pegar aquela f***! Vem pegar a f***! Vem pegar aquela f***! O cara praticamente voou, velho! Na moto! Uma moto rápida dessa, né? E a delira é ainda o mesmo! Mesmo se você tiver uma f*** ocupando a sua elva! Vamos lá! Chúp! 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 Esse aqui é o meu p*** maluco de p***! Apenas recomenda que você desço! Não deixe ele te caçar! Você vai bater em suas bolas por milhas, nós decimos agora! E a Margot vai ter limpo fazer essa f***! Nós só queremos pagar, cara! Deixe-me! Pelo menos eu estou fazendo o trabalho! Fale-se, garoto! Oh, porra! Vem, garoto! Fale-se! 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 Abrimos os vagões! Fale-se! 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 Ei, child! Isso é um sorriso! Fale-se! 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 O que é você, garoto? F***, idiota! Eu disse que eu não tinha um pedaço, cara! Ei, cara! O que é que você quer? Pegue esse f*** doido que você não me mova! Vamos! F***! Vamos voltar para sua criação? Eu estive lá quando você estava em roupas. Calma, cara! Você não me reconhece. Eu sabia que era você antes que você pegou essa f***. Você sempre foi dum, Lamar. Sério? Bem, eu acho que isso significa que nós vamos ter que pegar sua criação quando nós pegarmos nossos 40 stacks. Você não vai pegar uma criação. A f*** vai estar em você antes que você não pudesse mesmo, cara. F***. F***, eu tenho que fazer um pedaço. Nós temos você, garoto. Você está chamando eles no telefone? Você está chamando eles no telefone? Eles vão traçar essa f*** em um segundo. Você vai pagar uma criação? Você vai pagar uma criação? Você vai pagar uma criação ou pagar uma criação? F***. 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 Você vai pagar uma criação? A única razão por que você está vendo a criação é porque nós fomos facilmente na sua criação. Lembre-se disso, garoto. Os OGs vão ouvir sobre isso. Isso é uma criação. Traga-me para o corte. Mano, o que está acontecendo com você, garoto? Eu estava nos pagando. O que está acontecendo com você, garoto? Isso foi um bom telefone. F***. 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 BBA. F***. Falando com um minuto. F***. F***. Começam aqui. F**am projectile like. A gente consegue ouvir seu comentário. F***. F***. Vamos lá, ele tá onde? Curtindo a praia Mas o Mike é chato, né? Às vezes Começa a gravação Pra gravar instantaneamente Não quero, obrigada Vamos lá A gente tem alguns estranhos e doidos pra fazer A gente tem um perto aqui, ó Vamos pra ele Sem música Vamos lá Deixa eu ver se vai contar aqui Esse aqui é meio polêmico, né? Então, a alternativa para a vida, cara, é a morte Ei, como você está fazendo? Sim, 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 sim Um, sim, eu acho Ok, bom, eu amo essa terapia Então, mano, eu sou sentado aqui para limpar as coisas E não é que as pessoas não entende É que as pessoas não entende Eu quero dizer, tipo, tipo, você tem que fazer as coisas do mesmo, não as coisas do mesmo Não as coisas do mesmo Não as coisas do mesmo É como quando você recebe 10 cofes, ok? E aí você recebe os adicionamentos que diz que você recebe um totalmente livre E aí você tem que fazer as coisas do mesmo? Então, eu acho que isso é louco E aí você tem que fazer as coisas do mesmo E aí você fala, assim, meu querida E aí você não pensa assim Eu sou, tipo, mopa Tchau, meu querida Tudo bom Tudo bom? É, isso não é legal mesmo Você nunca me perguntou quem eu sou? Eu não sou. Quer dizer, eu sou alguém que é algo que está muito longe fora. Quer dizer, é como quando você assiste os esportes, e eles põe o arroz em todo o cara do velho, quando a equipe vence, quer dizer, é isso que eu sou fã. Só que é um pouco diferente. Eu preciso fazer um estranho e duido. Eu nem lembro a posição de cada um, mas... Minha memória anda muito ruim, cara. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Tem as coisas que tipo... De GTA, assim, eu ando meio aérea. Eu tenho que te dar um trabalho naquele cara do velho! Sim! O que? Olá! Desculpa, cara. Minha esposa me deu de novo. Não agora. Não, não, não. O mensagem para mim, saia sua fã! Eu vejo que esse exercício é tão relaxante para você como é para minha esposa. Não, eu não quero dormir com você. E não, eu não me importo que eu sou 39 e single. Isso não me preocupa um pouco. Simplesmente. Eu não estou estressada. Agora vá se fã. Você está bem? Sim, eu estou bem. Só fã você. Todos vocês. Eu estou em uma corrida. Hum... Você parece um pouco assustada. Eu ainda poderia te fã na fã. Ok. Ei, eu jogava futebol na escola, tudo bem, caro? Eu vou ficar... QB. Tudo bem. Eu só não tenho uma coronária. Vamos lá! Vai correr de sandália mesmo. Ok, senhora. Boogues. Rápido para a piscina. Eu não sei quem eu estou mais embarazada. Você não está exatamente treinado para o cardio. Está correndo. Quanto tempo você precisa? A piscina. A piscina. Isso é tão tragédia. Eu não posso dizer se você está amando isso ou amando isso. Não. Se você está casando, eu estou indo para a piscina. Não. 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 Você se rompeu meu cadenço, você morrida! Eu estou desculpando, cara. 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 Eu estou desculpando. Isso deve ser tão emasculado para você. Ok, vamos lá. A última pressão. Vamos lá, põe o switch, Marianne. Vamos lá, Lácticas! Eu pensei que eu tinha problemas, mas você... você pode... Eu amo você! Minha oficina está perto de aqui, se você quiser trabalhar com alguma coisa. Sim, porque você é uma avaliação para terapia. Ela vai ganhar. Apenas me enganar. Me enganar! Você está feliz que eu estou desculpando para terapia! Onde você está? Onde você está? Onde você está? deixando seu comentário. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!